E a gente retorna aqui a São Paulo, a capital paulista começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 70 anos. A repórter Camila Yunis percorre os postos de saúde, traz as últimas informações. Quem pode já tomar essa vacina? A procura já está grande, Camila? Oi, Tiago. Tá sim, viu? Olha, pode receber essa quarta dose idosos com mais de 70 anos que tomaram a terceira dose contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses. E a vacinação acontece nos mesmos moldes que a gente já tem visto, em amas, UBS integradas, megapostos, drive-thrus, nos mesmos padrões. E é preciso mostrar a documentação com foto e também o comprovante dos outros imunizantes. Este é um passo importante, né? A imunização dos idosos e, portanto, agora os com mais de 70 anos já podem receber esta quarta dose. Inclusive, a gente tem vivenciado, a gente tem noticiado aqui durante a programação da Jovem Pan uma redução significativa dos casos de Covid-19 e isso, claro, é um reflexo da vacinação, né, Tiago? A gente teve, segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nas últimas 24 horas, 77 óbitos por Covid-19 aqui no Brasil. O número de casos ficou em 9.923 e isso é considerado um número positivo que tem apresentado quedas. E, rapidamente, Tiago, um outro assunto com relação à Covid-19 é que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou ao Ministério da Saúde que deixe de exigir o teste negativo para a Covid-19 e também a quarentena para os viajantes que chegam aqui ao Brasil. Mas isso seria válido apenas para os viajantes que têm a vacinação contra a Covid-19 e agora ficará a critério do governo federal atender ou não essa recomendação da Anvisa, Tiago e Adriana.